Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo de O Que Tu Queres, Sei Eu, a vossa rubrica semanal que vos traz as principais novidades literárias da semana. Não perdem mais tempo, vamos então atacar aqui e ver quais são as novidades que tenho para vocês esta semana. Começamos com uma novidade que sai já no dia 6, quarta-feira. É uma novidade da Editorial Presença, da Taylor Jenkins Read, Deixe-te Para Não Te Perder, da série Forever. É o primeiro livro desta saga. Neste livro conhecemos Lauren e Ryan. Estão casados, mas o seu casamento vive ali à beira da rotura. Tomam uma decisão muito pouco convencional, separarem-se durante um ano, afastarem-se e terem de perceber se aquilo que os uniu regressa. Partimos então à descoberta, com eles, nesta viagem onde se irão descobrir a si mesmos e aquilo que sentem um pelo outro, seja dia 6. Já no dia 7 temos o lançamento de Testemunha Fatal, o novo livro de Robert Brinza que segue as pisadas da inspetora Erika Foster. Sai pela alma dos livros e traz-nos assim uma nova investigação desta polícia que já nos habituámos. Erika encontra desta vez uma mulher que acaba de encontrar o cadáver da irmã e há uma mensagem clara. Esta jovem está brutalmente assassinada, tem a garganta cortada, a língua dobrada e a mensagem é muito clara. Quem fala, morre. Erika descobre depois que esta pessoa, esta mulher, é Vicky Clark, autora de um podcast que se dedica à investigação de crimes reais. Será que o seu assassínio e o seu podcast estão relacionados? O que é que será que ela descobriu que não pôde ou teve tempo de revelar? Sai já, dia 7, quinta-feira. No mesmo dia em que a cultura editora nos traz um livro que promete ser espetacular. Estou a falar-vos de O Apelo, de Janice Hallett, um livro que nos coloca na pequena cidade de Lockwood, onde até há bem pouco tempo dois estranhos desconhecidos, estranhos desconhecidos, chegaram a esta cidade, sendo que a sua estadia termina e culmina com uma morte trágica. No entanto, alguém já foi acusado deste assassínio, mas não apanharam a pessoa correta. O apelo traz-nos então este apelo para nós analisarmos as provas escritas, a recolha de todas as provas que são este livro, e assim tentarmos descobrir quem foi o real assassino nesta cidade de Lockwood. Já temos 15 suspeitos. Será que conseguimos ir descobrir a verdade? Sai dia 7 também. No mesmo dia em que a série de emergência lança As Bruxas de Pendle, da Stacey Halls, traz então aqui a história que remonta aos séculos passados, a Pendle Hill, onde o século XVII, onde iremos aos julgamentos de Pendle Hill, e que explora aqui um pouco da caça-bruxa, ou terá sido uma caça-mulher, feita nesta altura. Neste livro acompanhamos Fleetwood, que está grávida para a quarta vez, e que descobre por uma carta do seu médico, que possivelmente, e provavelmente não irá conseguir sobreviver a esta nova gravidez, e que o seu bebê também poderá estar em risco. Recorre então a Alice Gray, que promete ajudar Fleetwood a dar à luz um bebê saudável. No entanto, Alice Gray é acusada de bruxaria, e vamos então ver de que forma é que estas mulheres irão lutar para a sua própria vida. Algo deste livro. Bem pessoal, estas são as novidades que destaquei para esta semana, são novidades que nos dão o que pensar. Os thrillers são espetaculares agora para verão, uma leitura sublime. Eu pelo menos adoro ler thrillers no verão, não sei quanto a vocês, mas são recomendações que vos deixo para lerem nestes dias quentes que se avizinham. Bem, despeço-me de vocês, desejo-vos uma ótima segunda-feira, continuação de uma boa semana, e boas leituras. Até já! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti